O presidente Lula assinou acordos com o governo alemão em diversas áreas, meio ambiente, mudança do clima, agricultura, bioeconomia, saúde, ciência, tecnologia e inovação, desenvolvimento global, integridade da informação e combate à desinformação. Os acordos foram assinados em Berlim por Lula e o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz. Em entrevista coletiva, Scholz e Lula defenderam o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. A posição alemã é diferente da francesa, que já anunciou ser contra o acordo, mas Lula disse que não irá desistir. Na questão da francesa, foi o Macron, foi o François Hollande, foi o Sarkozy, foi o Chirac, todos com quem eu discuti, sabe, eles criaram dificuldade para o acordo. E tu faz 23 anos. Mesmo assim, eu ainda estou persistindo. Porque se eu não persistisse, eu não teria chegado à presidência da República do meu país, porque eu perdi três eleições antes de ganhar a primeira. Se eu não persistisse, eu não estaria aqui, porque eu, aos cinco anos de idade, saí do meu estado de Natal para ir para São Paulo para não morrer de fome. Se eu não persistisse, eu não tinha sequer criado um partido político dos trabalhadores, porque diziam que trabalhador não nasceu para fazer política, mas sim para trabalhar. Como eu sou uma pessoa que acredito sempre e não desisto nunca, eu estou indo para o Rio de Janeiro fazer as reuniões que eu tenho que fazer, na expectativa de que os bons ventos e o coração das pessoas estejam abertos. Ontem, quando eu me despedi do presidente Macron, eu falei para o Macron, quando você pegar o avião, que você sentar na sua cadeira no avião, abra o seu coração, converse com a sua esposa e aceite fazer um acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Ora, se isso não o sensibilizou, eu não vou desistir do Macron. Não vou desistir, porque nós vamos ter outras reuniões, outras necessidades. Eu vou continuar. Até um dia eu consegui. Quando eu era candidato a presidente do Brasil, eu perdi a primeira eleição, perdi a segunda, perdi a terceira. E as pessoas falavam assim, Lula, desiste. Não vai dar para você, desiste. E eu falava, não, não vou desistir, eu vou provar que eu vou ganhar. E pronto, estou aqui. Entende o presidente, o único presidente que foi eleito três vezes a presidente da República do meu país. Entende por que eu não posso desistir? Entende por que eu acredito? Por isso. Porque eu sou brasileiro e não desisto nunca. Entende por que eu sou brasileiro e não desistir, 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 eu sou brasileiro e não des